No segundo jogo da noite, Parma e Ajax disputaram a última vaga para a grande final contra o Campo Largo. Janf, o camisa 9 do Parma, foi quem abriu o placar. Primeiramente, agradecer a Deus por essa grande partida do Parma. Fico feliz em poder ajudar a equipe, de certa forma, ajudar meus companheiros. A gente vai chegar na final por méritos nossos. Fizemos uma bela campanha e esperamos que seja um grande jogo como foi hoje. Parabéns para a equipe do Ajax também, uma grande semifinal. O Richardson quase amplia para o Parma, mas o João Vito o salvou em cima da linha. O Ajax queria jogo e logo o Isaac tratou de empatar para o time. Mas quem aumentou a vantagem foi o Parma, que viu Janf servir o Ailson e fazer 2x1. Já na etapa final da partida, o Maurício tenta o chute que sobra para o Wesley, que não aproveita para o Ajax. O Ajax seguia apertando e criando chances. Nesse lance, o André fica de frente para o gol e perde. O Diego do Parma foi quem aproveitou e viu o gol aberto para ampliar. Fim de jogo, o Parma classificado para a final 3, Ajax eliminado 1. Foi um jogo muito igual. Dois, vamos dizer assim, azarões. Todo mundo imaginava a final, campo largo e ABB. E o Parma fez uma excelente primeira fase, classificou em primeiro do grupo e veio nos enfrentar na semifinal. Eu acredito que são duas equipes com propostas bem parecidas de jogo, equipes que são agressivas, que marcam firme. O primeiro tempo foi muito igual, mas eu acho que no segundo tempo a gente teve um pouquinho de azar na finalização. Eu acho que a gente foi bem superior no segundo tempo. E não conseguimos, pelo menos, empatar o jogo. Ficamos atrás do placar, muitas oportunidades perdidas. E aí no final do JT temos o goleiro linha, a gente sabe como é o goleiro linha. Você pode fazer o gol como pode pegar, é uma faca de dois gumes. E aí, infelizmente, pegamos o quarto gol e não deu mais para correr atrás. Mas a equipe está de parabéns, fez um grande jogo. É continuar trabalhando para o Piauiense conseguir fazer uma campanha melhor. Jogo difícil, 3x1, né? Mas parabéns para a equipe do Ajax, jogou muito bem. Mas o Parma mostrou mais uma vez para que veio. A gente vai fazer de novo um jogo contra campo largo, a final. A gente vai treinar esses dias para agora pensar na final, depois de uma semifinal muito difícil.